Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá, a sua noite começa repleta de informação e boas atrações. E você, meu convidado, a conferir uma super visita ao ateliê do artista plástico Mano Alencar. Vamos falar sobre gastronomia com o chefe Rodrigo Portela. No nosso espaço VIP Imobiliário, grandes oportunidades para você escolher o imóvel dos seus sonhos. É isso, gostaram? Fica comigo que o programa está só começando. O espaço VIP de hoje começa de uma forma bem timista. Afinal de contas, nós viemos visitar o grande artista plástico Mano Alencar. Mano, tudo bom? É, prazer. Bom, te receber aqui mais uma vez, vocês dando uma força aí às artes plásticas cearense. Bacana. Vamos ficar à vontade aí, ver os trabalhos. Primeiramente, eu queria te agradecer, tá? Por estar recebendo a nossa equipe. Eu que agradeço, foi um prazer. Aqui é o seu cantinho, não é isso, Mano? É, que é o meu cantinho, onde eu venho todo dia. Eu sou meu caixiço. Geralmente chego cedo pra trabalhar com ou sem inspiração. Mas eu venho. Como eu tô muito ligado à área também da literatura, da poesia, então quando eu não pinto, tô escrevendo. Quando eu não tô escrevendo, tô pintando. E meu trabalho tem essa junção, tem essa junção de ser uma forma poética. Acho que é por isso que falando que eu sou artista, poeta das cores, porque ela tem essa coisa muito intimista ligada com a literatura. Pois é, eu queria, eu queria, vamos caminhando aqui pelo teu ateliê. E realmente é visível a questão das cores, né? Isso remete também muito à emoção. Quando a gente tá olhando os teus quadros, Mano, a gente vê a questão das cores e eu acho que remete também muito à questão do nosso Ceará, né? Que é conhecido como a cidade da luz, né? A terra da luz. É verdade, é verdade. E isso, geralmente, quando eu exponho fora do país, isso chama a atenção das pessoas, porque fora do país, principalmente na Europa, tem essa coisa morta cinzenta. E as nossas cores são muito vivas, justamente como você falou, pela coisa de ser a terra da luz, né? O Ceará, né? Tem bastante luz. E eu, particularmente, eu trabalho com as cores primárias, né? Não tem uma, digamos assim, uma elaboração de cores diferentes, né? A vibração da minha cultura vem do gestual, né? Do movimento e vem dessa audácia de trabalhar essas cores primárias de uma forma muito pela emoção. Para quem tá em casa, Mano, vamos apresentar aqui, são vários trabalhos, né? Que a gente estava conversando aqui. Explica um pouquinho aqui do que se trata. Então, olha só, o meu trabalho, como vocês já conhecem, muita gente já conhece, é um expressionismo abstrato, que trata-se de uma abstração quase que ousada, que caminha para uma coisa mais infantil, que caminha para um lado mais puro. Eu acho que se eu continuar pintando, eu devo, com o tempo, pintar como a pureza que uma criança pinta, sem se preocupar, jogando só a sua emoção. E esses trabalhos, essa coleção que eu tô preparando para um trabalho novo que possa surgir, é justamente para ir quebrando um pouco essa coisa do virtual, que hoje todo mundo tá postando tudo, a gente posta tudo, mas as pessoas ainda continuam querendo também esse contato com o artista corpo a corpo e com a obra, para ver a textura, ver as nuances de cor. E isso é muito legal. Bom, gente, a gente já tá aqui em cima, na oficina, não é isso, Mono? É aqui que acontecem as suas criações, é isso? A mágica, né? Como se diz, é, aqui é o meu cantinho, onde eu vou jogar todas as minhas inspirações, minhas alegrias, minhas tristezas. É aqui, essa é a parte, é o laboratório, é a oficina, como se fala. Mono, existe assim, um horário que você, que vem aquela inspiração ou não? É a qualquer hora do dia ou é mais à noite? Como é que se dá esse processo? Geralmente, assim, eu sou muito caxias, eu costumo vir para o ateliê independente dessa coisa de inspiração. Obviamente, tem dias que você fica olhando, assim, por branco e aquilo você passa muito tempo e acaba não rolando nada, porque, na verdade, a gente costuma dizer que, tipo assim, tá dando branco, eu não tô sem inspiração. Mas, muitas vezes, é o contrário, isso é inspiração demais. Você consegue ver tanta coisa dentro do espaço em branco que você fica com medo de mexer e tentar descobrir o que é que você vai botar, porque é coisa demais na cabeça, né? Principalmente quem trabalha com expressionismo abstrato, a inspiração é quase que constante. Mas faz parte, o artista tem isso, essa possibilidade também de olhar, parar e não fazer nada. Durante a nossa conversa, você falou das exposições fora do país, né? Algumas fiz, fiz, realmente. Quais foram os lugares que aconteceram? Olha, eu fiz em alguns países, eu fiz na Itália, Verona, foram duas. Fiz uma em Nova York, há bastante tempo atrás, nos anos 80, aliás, no final dos anos 90. E fiz em Paris, duas, e uma outra em uma cidade perto também de Paris, que foram três na França. De Cambré, chamado Cambré, uma cidade próxima a Paris. E fiz três em Portugal, muito boas, Figueiredo da Foz, Lisboa e Sintra. E fiz na Argentina, muito legal. Fiz uma em Madrid também, e uma em Havana, em Cuba. E agora fiz uma em Miami, em novembro passado. O maior salário que o artista pode receber é o reconhecimento da sua obra, entende? O público, né? E agora é o seguinte, vou fazer um trabalho de presente pra você aqui. Oba! Representando essa coisa da nossa terra aqui, eu já sei uma coisa que vai lhe tocar já aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um gestual, algo muito, assim, nenhuma pretensão. Mas eu já sei mais ou menos aqui alguma coisa que vai lhe tocar. E aí Eu já sei mais ou menos aqui, eu já sei mais ou menos aqui. Gente, que lindo, mano. Obrigada. Estrela somos nós que não estamos sós no infinito. Tá aí. Você e seus filhotes. Ah, obrigada. Você também. Obrigada, mano. E aqui o nosso mar, o nosso mar que é verde, né? A terra da luz é esverdeado, o nosso mar. Nossa, lindo. Muito obrigada. Vou guardar com muito carinho. Apresentar. Obrigada, obrigada. E a gente, você não sai daí que agora a gente vem com o nosso espaço VIP Gourmet trazendo aquela culinária regional deliciosa. Não sai daí. Obrigado. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.